Veremos que teremos que aumentar, sempre pelo mesmo motivo, qual era a destabilização do álcool, então aumentaremos as proteínas, de maneira que a quantidade alta de proteínas faça melhor o próprio trabalho. Quando normalmente sabemos, a nossa tesoura vai de 30 a 60, normalmente a gente coloca um 4,5, aqui aumentaremos, a nossa tesoura se reduz outra vez e vai de 50 a 60, ou seja, nesse caso eu vou colocar 55 gramas de proteína como objetivo, tenho já 30, me faltam 25. Agora, usarei o que? Leite um pouco desnatada, então vou colocar ali leite um pouco desnatada, quanto? 25 dividido a quantidade de proteína do leite um pouco desnatada, ou seja, o 35%, teremos 71 gramas de leite um pouco desnatada. Vamos calculando os valores nutricionais dele, açúcar, sim, mais lactose, quanto? 52%, que nos dará 37 gramas de lactose, 52% de 71%. Gordura, 1%, se queremos calcular, 1% é 0,7 gramas de gordura, podemos arredondar a 1 grama, as proteínas já calculamos, sólidos diferentes, 7%, ok? Lembrando que são um pouco de cinza que se formam durante o processo de desidratação do leite e também os minerais, então 7% dá 5 gramas, sólidos totais, vamos fazer a suma, 38%, 58%, 63%, 68%, lembrando que tem sempre aquela pequena porcentagem de água, e um pouco de pac, obviamente, baseado na lactose, ok? É o 6% de 37%, que dá 5,9, redondamos a 6, e o pac é igual ao peso dele, ou seja, 37%, ok? Agora, temos a nossa quantidade de proteína, de gordura, passaremos ao poder addossagem. Cosa importante, pessoal, que quando falamos de sorbet e cremes alcoólicos, lembrando que o único açúcar que usaremos será a saccarose, ou seja, não se usa dextrosi, não se usa açúcar invertido, nenhum carboidrato simples além da saccarose. Por que isso? Porque a gente, na verdade, aqui, por que o pac se desce por último? Porque a gente aqui não precisa de poder anti-congelante. Poder anti-congelante será a bebida alcoólica que vai dar, ou seja, não será um problema. Aqui o nosso problema será de dar doce a esse sorbet, ok? Aqui o nosso problema será de dar doce a esse sorbet.